E aí, pessoal, chegamos! Vai ser muito bom! Fecha com isso, gente! Sorria, sorria, sorria! Jesus é alegria! Ah, 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 ah! Tô cheio de alegria, da alegria do Senhor! Ah, 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 ah! Tô cheio de alegria, da alegria do Senhor! Eu tava vazio, tristinho, mochinho, precisando do teu ar! Achei Jesus que trouxe alegria para dentro do meu! Lá, 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 lá! Hoje tô cheio, tô cheio, tô cheio, muito mais que um balão! E se você quiser se encher de alegria, por favor, levante a mão! Ah, 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 tô cheio de alegria, da alegria do Senhor! Ah, 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 ah! Tô cheio de alegria, da alegria do Senhor! Eu tava vazio, tristinho, mochinho, precisando do teu ar! Achei Jesus que trouxe alegria para dentro do meu! Lá, 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 lá! Hoje tô cheio, tô cheio, tô cheio, muito mais que um balão! E se você quiser se encher de alegria, por favor, levante a mão! Ah, 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 tô cheio de alegria, da alegria do Senhor! Ah, 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 tô cheio de alegria, da alegria do Senhor! Ah, 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 tô cheio de alegria, da alegria do Senhor! Ah, 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 tô cheio de alegria, da alegria do Senhor! Eu tava vazio, tristinho, mochinho, precisando do teu ar! Achei Jesus que trouxe alegria para dentro do meu! Lá, 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 lá! Hoje tô cheio, tô cheio, tô cheio, muito mais que um balão! E se você quiser se encher de alegria, por favor, levante a mão! Levante a mão! Ah, 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 tô cheio de alegria, da alegria do Senhor! Ah, 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 tô cheio de alegria, da alegria do Senhor! Ah, 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 tô cheio de alegria, da alegria do Senhor! Ah, 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 tô cheio de alegria, da alegria do Senhor!